Bora lá meu povo que tem muita informação sobre o nosso tricolor de aço pra vocês Marcelo Paz atualiza sobre reforços Leão definido com mudanças Botafogo com força máxima E mais, Jornal Nacional destaca a campanha do Fortaleza no Brasileirão Análise da rodada 25 Volante liberado pro jogo E a sequência pesadíssima no tricolor na temporada Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora Então já sabe, papo, cudeiro no like O like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor Eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje Sabadão, dia 31 de agosto de 2024 É o último dia do mês e é dia de jogo do Lion A bola rola às 21h lá no estádio Newton Santos no Rio de Janeiro Para Botafogo e Fortaleza Jogo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro É o confronto entre o líder e o vice-líder E o Leão joga pelo menos por um empate Pra se manter na primeira colocação do Brasileirão Vamos trazer aqui a tabela pra fazer uma breve análise desta rodada de número 25 Fortaleza lidera o campeonato com 48 pontos Seguido pelo Botafogo com 47 Porém o Leão tem um jogo a menos Pra completar o G4 O Palmeiras tem 44, é o terceiro E o Flamengo é o quarto também com 44 pontos O São Paulo é o quinto com 41 E o Bahia completa o G6 com 39 pontos A rodada terá Cuiabá e Ciciúma Botafogo e Fortaleza Como os dois jogos deste sábado Amanhã teremos Grêmio e Atlético Mineiro Cruzeiro e Goianiense Corinthians e Flamengo Jogaço Vitória e Vasco Fluminense e São Paulo Outro jogaço Bragantino e Bahia Detalhe pra esse Bragantino Que tá na 15ª colocação Ameaçado hein Atlético Paranaense e Palmeiras E Juventude e Internacional Clássico Gaúcho Lá no Alfredo Jaconha Lembrando que a CBF já marcou Aquele joguinho atrasado contra o Internacional E vai ser o próximo jogo do Fortaleza Depois do Botafogo tá Será no dia 11 de setembro Às 19h30 E aí eu vou trazer aqui pra tabela A sequência do Fortaleza no Brasileirão Que a CBF divulgou E dá pra gente colocar também no meio desses jogos Os confrontos contra o Corinthians Pelas quartas de final da Copa Sudamericana Então tá aparecendo aí na sua tela Inter e Fortaleza dia 11 de setembro Uma quarta-feira Depois joga contra o Atlético Paranaense No dia 14 no sábado E aí enfrenta o Corinthians Na terça-feira dia 17 Depois pega o Bahia no sábado Jogos em casa E aí tem o Corinthians no jogo da volta Fora de casa Pela Sul-Americana Depois tem o Cuiabá no dia 29 Um domingo e o Grêmio Que é o primeiro jogo do mês de outubro No dia 4 Uma sexta-feira Por que sexta-feira PM? Porque é final de semana De eleições municipais E aí meus amigos Vai ter mais uma data FIFA Até o jogo Se eu não me engano Contra o Atlético Mineiro Que é depois do Grêmio Vai demorar uns 10, 15 dias aí Pra ter jogo de novo do Fortaleza É de lascar Eu odeio essa data FIFA Mas paciência Vamos ficar mais um tempinho aí Sem jogos Já não basta agora Que serão 10 dias Ainda bem que tem um jogo Contra o Internacional Atrasado Senão seriam 14 dias Até o jogo Contra o Atlético Paranaense Ou seja, metade do mês Galera Sem jogo do Fortaleza Mas isso pode acontecer Lá no mês de outubro Depois do jogo Contra o Grêmio Fortaleza Que viajou Para o Rio de Janeiro Com 24 atletas Relacionados Pelo técnico Juan Pablo Voivoda João Ricardo Magrão E Koslinski Os goleiros Tinga E Mancuso Os laterais direitos Bitsko Cevich Tite Cardona Os zagueiros Pacheco E Felipe Jonathan Os laterais esquerdos Os meias Lucas Sacha Hércules Que está liberado Para o jogo de hoje Pois o julgamento Como eu havia previsto No vídeo de ontem Foi adiado Zé Welleson Martínez Pedro Augusto Pochettino E Kevin Andrade E os atacantes Pikachu Bruno Lopes Moisés Renato Kaiser Machuca E Lucero Com isso O Leão deve ir a campo Com João Ricardo No gol Tinga Retornando Na lateral direita Brits Retornando A zaga Cardona E Bruno Pacheco Lucas Sacha Hércules Pochettino Pikachu Bruno Lopes E Lucero Olha Eu confesso a vocês Que eu faria algumas mudanças Eu manteria o Brits Na lateral direita No lugar Do glorioso Tinga Não acho Que é jogo para o Tinga Também não sei Se seria uma boa Estrear o Mancuso O Botafogo É muito rápido E muito veloz Pelas suas pontas Com o Luiz Henrique Para a direita Com o Savarino Para a esquerda Alternando Com o Thiago Almada No meio Fora o Igor Jesus Centralizado Eu não sei Se é uma boa Colocar o Tinga Não E outra O Kusevich Sair do time Estular Para a entrada Do Brits Eu acho Meio triste Porque o Kusevich Está jogando muito A lara do Cardona Então pode ser Que o Voivode Surpreenda E acabe colocando Uma linha De três Zagueiros Será Com cinco Completando com os laterais Eu não sei Quero tua opinião Comenta Aqui Abaixo E o Botafogo Como é que chega O time Da Estrela Solitária Do Rio de Janeiro Vamos que vamos Como é que chega o Botafogo Para o duelo Pela liderança Da Série A Contra o Fortaleza Vamos lá O topo da tavela Do Campeonato Brasileiro Terá um duelo Duro no sábado Fortaleza Atual o líder Sertembro Nacional E o Botafogo Segundo colocado Vão jogar Hoje Nove da noite O Glorioso Terá mais do que O Fator Casa Ao seu favor No embate A grama sintética Tem sido um forte aliado Para a equipe carioca Desde 23 Quando o gramado Foi trocado Na Série A O time venceu 72% Das 11 partidas Que disputou Como mandante Empatou uma E perdeu somente duas Para além disso O time comandado Por Arthur Jorge Tem vivido Uma excelente fase Na temporada Está na briga Está na briga pelo título Da Série A E segue vivo Na Copa Libertadores Após eliminar O Palmeiras Para Pedro Medeiros Do portal Fogo na Rede O bom momento Passa muito pelas mãos Do treinador português Que assumiu o clube Em abril deste ano Abre aspas Ele trouxe de volta O sentimento que havia Com lá atrás Com o técnico Luiz Castro Que era sentimento de família É um ponto fortíssimo Do Arthur Jorge Ele conseguiu unir o elenco E os jogadores correm por ele Porque acreditam nele Explicou o Pedro Para o confronto Contra o Trigolupici Pedro opina Que o meu campo E o espírito De não desistir da equipe Podem ser um trufe Apesar dos times De Arthur Jorge Teria essa característica De atacar bastante O meu campo É o verdadeiro coração Da equipe O time do Botafogo Marca demais Jogando obrigatoriamente Com dois volantes O Marlon Freitas E o Gregory Que dão o combate E o prosseguimento Para o time atacar O principal ponto forte De Arthur Jorge Do Botafogo É esse meio estruturado Comenta o jornalista E qual a provável Escalação do Botafogo João no gol Mateu Ponte Bastos Barbosa E Marçal Que existe uma dúvida Entre o Marçal e o Cuiabano Mas deve jogar o Marçal Ou pode ser que o Cuiabano Acabe voltando Gregory e Marlon Freitas Luiz Henrique Tiago Almada E Savarino E o Igor Jesus Como centroavante É um time fortíssimo Que tem um meio de campo Muito bom E que tem uma transição rápida Para o ataque Tá Esse jogo vai marcar Inclusive O duelo entre o Lucero E o Igor Jesus O Lucero tem oito gols E o Igor Jesus Tem quatro gols São os artilheiros Aí Das duas equipes Para finalizar o vídeo de hoje Você viu Que legal a matéria Que o Jornal Nacional Exibiu ontem Uma pena Que a gente não possa trazer Aqui para o vídeo Por conta De direitos autorais Mas eu achei sensacional O Fortaleza Quebrando paradigmas E uma matéria Inteirinha Sobre a campanha Do Fortaleza Na seriado Campeonato Brasileiro Com entrevistas do Lucero Juan Pablo Voivoda Parabéns A equipe do GE daqui Com a Raíza Martins Marta Negreiros Que produziram aí A matéria Para o Jornal Nacional E o Leão foi destaque Na Globo Muito bacana E vamos torcer Para que o Fortaleza Consiga um bom resultado Hoje Contra o Botafogo O Leão que ontem Anunciou a renovação De contrato Do lateral esquerdo Bruno Pacheco Ele agora fica no Leão Até dezembro De 2026 O Pacheco Está feliz E você Curtiu a renovação De contrato do Pacheco? Para finalizar o vídeo de hoje Fortaleza e Ceará Aprovam venda De name rights Do Castelão Fortalecimento Procurados pelo esporte O povo O Leão e o vovô Demonstraram otimismo Quanto ao tema E veem possível negociação Como fortalecimento Do futebol Cearense O Leão no PC Se posicionou Através do Marcelo Paes E o dirigente Salientou que o assunto Cabe à Secretaria de Esportes E ao Governo do Estado Mas destacou Que aprova o movimento Caso seja em prol Do custeio do equipamento Abre aspas É um assunto Que cabe à Secretaria de Esportes E ao Governo do Estado Mas que se for algo bom Para a Arena Castelão Que seja em prol Do custeio do equipamento Que a gente sabe Que é alto Só desejamos sucesso Para que fortaleça Cada vez mais O futebol cearense O que nós podemos dizer É que seguimos Com o atual modelo De gestão da Arena Castelão Utilizando a praça esportiva Em nossos jogos Em parceria Junto à gestão Do estádio E o Marcelo Paes Comentou também Sobre contratações Ontem no aeroporto Torcedores chegaram Para ele Para conversar Se viriam Algum tipo de reforço ainda Já que a janela Fecha segunda-feira E o Marcelo Paes Foi enfático Não devem mais chegar reforços No Fortaleza Será apenas O Eros Mancuso Ou será que foi Blefe do Marcelo Paes Será que dá tempo Para a gente ter Algum jogador anunciado Bom moçada É isso Um videozinho rápido Curtiu Deixa o like Se inscreve no canal Mais tarde A partir das sete da noite Começa a nossa jornada esportiva Com o pós-jogo Logo na sequência Valeu Falou E tamo junto Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri